Oi gente! Review do conjunto feminino Lívia Cropped e Saia Longa, um toque de charme e conforto para arrasar. Primeiramente vamos falar sobre o tecido deste conjunto. Ele é confeccionado em visco linho, que é uma combinação perfeita entre viscose e linho, garantindo conforto, leveza e um toque de elegância ao mesmo tempo. Esse tecido é ideal para os dias mais quentes, pois proporciona uma sensação de frescor e conforto durante todo o dia. Agora vamos aos detalhes do Cropped. Ele é simplesmente encantador. Apesar de não possuir bojo, o Cropped é super confortável e possui um fechamento em botões, que adiciona um charme extra ao visual. As medidas são generosas, com 100 centímetros de busto e 40 centímetros de comprimento, garantindo um ajuste confortável para quem veste do tamanho 36 ao 40. Já a saia longa é um verdadeiro show à parte. Com uma faixa em elástico na cintura, ela se adapta perfeitamente ao corpo, proporcionando conforto e estilo ao mesmo tempo. O detalhe em amarração na cintura adiciona um toque de delicadeza e charme, valorizando a silhueta feminina. É importante ressaltar que a saia não possui forro, o que pode ser uma vantagem nos dias mais quentes, proporcionando leveza e fluidez ao look. Além disso, o tamanho único e as medidas generosas garantem que o conjunto seja uma ótima opção para diferentes tipos de corpos, proporcionando um caimento perfeito e confortável. Em resumo, o conjunto feminino Lívia Cropped e Saia Longa é simplesmente incrível. Com seu tecido de qualidade, design encantador e ajuste confortável, ele é perfeito para diversas ocasiões, desde um passeio descontraído até um evento mais formal. Não perca tempo! Clique no link abaixo e adquira já o seu. Tenho certeza certeza de que você vai arrasar com esse conjunto maravilhoso. E depois me conta aqui nos comentários da onde você está assistindo ou escreva qualquer coisa para ajudar no engajamento. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. Vocês fazem toda a diferença!